Música Secretário de Estado de Comunicação Social, ATTEM, Centro de Informação, SUCO, CELOR e Internet, BSECLEUBA POVO. Sexta semana, Secretário de Estado de Comunicação Social, SECOMS, Expedito Dia Simenez, inaugura Centro de Informação, SUCO na Hareca, Posto Administrativo, OSU, Município, Viqueque, e a cerimônia, inauguração, ESPEDITU, RATETE, e a ERA DIGITALIZAÇÃO, Governo da CIE, FOO PRIORIDADE, BAS INFORMAÇÃO, ATTEM, POVO, BLEHETA, NININFORMAÇÃO, LOR, LORON, INCLUI, IA SUCO, CELOR. Governante, NÉ, acrescenta Centro de Informação, SUCO, ANESSAN, PROGRAMA, IDA, NEBELOR, INTERNET, BSECLEUBA POVO, IA SUCO, CELOR. Além de NÉ, facilitamos estudantes na juventude, SIR, NEBELHACARA, CAETA, NINFORMAÇÃO, IA RAILARAN, INCLUIR RAILIOR. O avanço, tecnologia, NEBELHORS, NIDADÃO, INFORMAÇÃO, MÓS, IMPORTANTE, IA ITENIA, MORIS. POVO, comunidade, SIR, AMÓS, TENGUI, Atene, SAIDA, MACA, ACONTECE, IA ITENARAN, SAIDA, MACA, ACONTECE, IA MUNU. NÓ NO GOVERNO CONSTITUCIONAL, NEBELIDERA, O SIR, PRIMEIRO MINISTRO, CAIRA LA SONANA GUZMÃO, FO PRIORIDADE, INFORMAÇÃO, ATU POVO, BELHETAN, INFORMAÇÃO, LOROLORAM, IA NIA UMA, IA SOCIEDADE, IA NIA AMBIENTE, IA NIA POSTO, IA NIA SUCO, IA NIA MUNICÍPIO. DALA NIDAMACÁ, CONTINUA, PROGRAMA NEBEL, O ITAVO GOVERNO HALOTEANO. CENTRU INFORMAÇÃO, SUCO, NEHA NESAN, PROGRAMA DE BEL, LORI INTERNET MAIHA MUTUKO POVO. LORI INTERNET MAIHA MUTUKO POVO. ATU ALO SEIDA, POVO BELH, BELH, HRE TELEVISÃO, POVO BELH, LOCK INTERNET, GOOGLE CARIC, YOUTUBE CARIC, ATU BELH, ALING, SCOLA CIDA, JOVENCIDA, CARIC, ATU BUCA SERVICIO CARIC, ATU ACOMPAÑA MUNDU CARIC, LORI, LORI, BELE MAIHA CENTRO, NEBA, NEBA UZA WIFI, CATAC, IHA INTERNET, BELE LIVRE, BEBAS, ATU ITA BEL ACESSO. BELE LIVRE, MANGAL INSIDA, INANFETAM SIDA, IHA TELEFONE, BELE, E DEPOIS MAI ACESSO, ATU BELE, ACOMPAÑA, INFORMAÇÃO, IHA NASAN UNIALARAN, BELE MOSI, IHA MUNICIPO UNIALARAN, SAIDA MAKA GOVERNO, HALOTIANA, ATU HALOTIANA, ATU HALOTIANA, NOSI HALOTIANA. NUNEMOS, ADMINISTRADOR, POSTO ADMINISTRATIVO, OSU, RECONHECEM INFORMAÇÃO, MAXA EASPEITO IMPORTANTE, NUNEMOS, SUBA DIRIZENTE SIDA ATU SERVICIO, HO VONTADE. O OITABO GOVERNO ESTABLECE E PREPARA CONDIÇÕES, ENTREGA, FILA FALE, VAI TENIA, NONO GOVERNO E DENERATO, CONTINUA, O INLORON BELE, ENAGORA, E TOMADA, DEPOIS VAI TENIA, JOVENCEIRA, E TENIA, INANFETOCEIRA, E TENIA, OANCEIRA, PARA TUS SERVICIO, DA COMUNICAÇÃO SOCIAL NEVER MAQUITÁN, AGORA PREPARA DADÃO. COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO É UM DOS ASPETOS MUITOS IMPORTANTES, PORQUE SEM COMUNICAÇÃO, ITA LABELA APAR, ATVIDADES SAIDAS QUE O GOVERNO PREPARA, ATVIDADES SAIDAS QUE E TENIA, E TENIA, ESTADO TÓMO QUE ESTABELECE, ITA LÁ INTEIRA. EU NUDA, ADMINISTRATIVO, POSTO, ADMINISTRATIVO SUL, ATTETEBA, ITA BOCIDA NEVER AMCAUCIDA, SEMU TOMADA DE POSI CARE, BOATRO ADEITIMA CAUSO. SINCERIDADE, HONESTIDADE, SEGUNDO FORÇA E VONTADE A TO SERVIR, SERVIRMELOR UNO SU PORTO. ENQUANTO COORDINADOR CENTRO INFORMAÇÃO SUCO NA JERECA, ZILBERTO ANGELINO ALVES ACTUIR, CENTRO INFORMAÇÃO SUCO NA JERECA, SIDAUGBELE ACCESSO BALINHA INTERNET, MENOS RECURSO HUMANO, NO EQUIPAMENTOS RANECAM COMPUTADOR NO CÁMARA. A questão é que a dificuldade vai me sentir, primeiro, o problema é que a internet tem acesso, e segundo, o mínimo de recursos precisa de formação, para a estrutura de centros com a RECANIMIN. E terceiro, precisamos aumentar a equipamentos que precisamos. a gente tem que ter um problema de comunidade de Asurucari, a gente identifica os problemas. A gente tem que ter um problema que a gente pode usar, mas para a gente que tem mais facilita. A gente tem que ter uma equipamentos, tem que ter um smartphone e um laptop, o equipo também tem que ter um smartphone e um computador, o câmera e um câmera. Além de preocupação, Sira Neberra Toros e coordenador Centro de Informação Suco Nahereca, anota que o Suíço e Secretário de Estado de Comunicação Social não promete ser solucionado e a Tempo Badak. Entretanto, Centro de Informação Suco Nahereca e a Membro Hamotuk Sanuloresinrua. Equipa Cobertura GmN.